Fico muito satisfeito com esta audiência, a sala está quase cheia, e peço desculpa pelo ligeiro atraso, e daí o princípio vai ser um bocadinho ofegante, porque mesmo assim ainda são despantos de graus. Ora bem, nesta sessão de hoje, tem duas comunicações, a minha, que é sobre, por um lado, a apresentação deste projeto comunitário, o Urbansol Plus, e a segunda comunicação, mesmo em calcinha, que será sobre os pés técnico-económicos dos painéis solares térmicos. Eu gostaria, antes de mais, de vos dizer que não está aqui a palavra workshop, mas sabem que é uma workshop, o que significa que, talvez até mais valor do que as nossas duas comunicações, será a forma como vocês dinamizarem a discussão, estas duas comunicações procuram lançar achas para a fogueira, de alguma forma, de assim, de dar um enquadramento e dar alguma visão que a Lisboa 9 e a PESCOLAR têm sobre o tema, mas depois será convosco, não é? E daí, que até se entenderem de haver perguntas a meio da apresentação, por favor façam-no, porque esse é o objetivo, não é? Nós estamos aqui assim todos convosco a trabalhar, não é? Na sessão de trabalho, e quanto mais, diz? É a PESCOLAR, não é? Depois está aqui o Francisco que a dizer-me que a comunicação na APESCOLAR não vai ser, não vai ter lugar a alguma disponibilidade na última hora. Portanto, nós temos estas duas horas para a duração do workshop, não serão nem duas horas, normalmente o CIO fecha um pouco antes das oito, portanto vamos procurar que a sessão seja até às sete e meia, pouco mais do que isso, e pronto, e pronto, e pronto, isto isto, mas boas-vindas a todos. Dada o número de inscrições, e até inscrições que acabaram por não poder ser aceitos, provavelmente, depois iremos pensar nisso, fazer a reedição desta workshop, o que capitalizará de todas as intervenções que aqui forem feitas. Ora bem, o que é que é o UrbanSol Plus? O UrbanSol Plus é um projeto comunitário, apoiado pelo Intelligence Energy Europe, que nós e a PESCOLAR tivemos o gosto, temos o prazer de ser parceiros, os parceiros portugueses, e este projeto tem por objetivo ultrapassar as barreiras à colocação de sistemas de flares térmicos em edificados já existentes. Sabem que em novo edificado, o RCCTE, obriga à colocação, uma certa proporção de painel de flares térmicos, e aqui a dúvida é, bom, porque é que isso é para a nova edificação, se calhar 90% do edificado que existirá em 2020 já está construído, então esse edificado todo que é construção existente, porque é que não leva como retrofitting painel de flares térmicos. Pronto, este é o objetivo principal, desagregando entre edifícios normais e edifícios classificados. A apresentação vai ter este conjunto de tópicos, em que eu vos pedi uma especial colaboração, no último, por acaso é o último, que é quais as soluções, ou seja, num edifício existente, ou num edifício novo, um pouco independente, mas ver, há várias soluções da instalação do painel fotovoltaico, do sistema de fornecer água quente aos condóminos, e ver qual é que vos parece, em termos de custos, em termos de eficácia, ser a melhor. Mas lá chegaremos, temos uns quantos passos para percorrer. Em primeiro lugar, visão e objetivos. Aqui, a grande questão é como é que se consegue levar, conciliar os vários interesses e as várias disponibilidades, quer ao nível dos ocupantes, que já têm as soluções a funcionar, não é? Já têm o seu esquentador ou o termoacumulador, embora em Lisboa a solução termoacumuladora é pouco frequente, não é? É mais frequente ao nível do bairro da Espo, por ter uma, mas aí já é um caso diferente. Tipicamente, em Lisboa existem esquentadores para as águas quentes sanitárias. Depois, também, qual é que é a infraestrutura técnica de produção e a distribuição. Este aspecto da distribuição térmica é o tal aspecto que é bom ver quais são as melhores soluções para se encontrar casos interessantes. E, naturalmente, associado a isso, está o modelo de negócio. É óbvio que sem modelo de negócio eficaz, não vale a pena de todo ter a melhor solução do mundo, não é? Porque se as coisas acabam por si mais caras ou se saem com investimentos muito elevados, é sempre complicado de vir a implementar. Pronto, e tudo isto torna-se mais complicado ainda nos edifícios classificados, que é a segunda área da quira intervenção. Pronto, este próximo slide. Pronto, diz este número engraçado, destes 3 horas, confesso, não calculei, acredito que sim, que bastam 3 horas da radiação solar que incide na Terra para ser o consumo total. É um aspecto só motivador dizer que o Sol realmente tem quantidades muito grandes, basta, agora começamos a pronunciar-nos, basta ir para a praia. Este slide também já é muito visto por vocês, tem um aspecto, digamos, curioso, que é, as zonas mais sempre estão representadas a azul. A azul, temos de sempre ter alguma criatividade, não é, dentro da apresentação, a dizer, acho que sabem que Lisboa é a capital europeia com mais horas de Sol, portanto, temos de tirar partido disso e de certeza que Lisboa não é a capital europeia com mais metros quadrados de painel solar e, portanto, há aqui um desequilíbrio. O que nós estudamos aqui dentro da energia solar é só o solar térmico e, portanto, há aqui as outras zonas, neste ramo para a direita que seria, naturalmente, a partir do fotovoltaico e também dentro do solar térmico só estudamos estas duas, ou seja, só estudamos as águas quentes sanitárias e o aquecimento, não estamos a preocupar com o arrefecimento. Por exemplo, nós, de Lisboa é Nova, estamos a acompanhar a Câmara Municipal de Lisboa num projeto com o Japão, com um organismo japonês chamado NEDO, que pretendem fazer em Lisboa uma unidade de demonstração de novas tecnologias energéticas e também ao nível da mobilidade. Nas tecnologias energéticas o que eles estão a propor é exatamente sistemas de frio, baseadas em ciclo de absorção, que aproveitando o calor de painéis solares térmicos permitam fazer frio. Pronto. A absorção é uma solução muito em voga no Japão, curiosamente, porque eu não tinha essa ideia. É uma porcentagem muito grande de edifícios que utilizam a absorção como base em que tem como fonte de calor um bocadinho dos painéis solares e muito de gás natural. Portanto, eles têm uma estrutura assim, pronto, está pensada e em princípio vai-se instalar um edifício. Quem anda mais nisto sabe que a Caixa de Autopósitos tem uma instalação ainda potente de produção de frio com sistemas de absorção. Pronto. Mas neste caso, no nosso caso, assim não, não é e há uma razão para não ser. As habitações precisam de calor em termos de águas quentes sanitárias, em termos de energia, precisa de muita energia. Mas as habitações não precisam de muita energia para arrefecimento. Para arrefecimento as habitações precisam é de potência. O que é que eu quero dizer com isto? Há 5 dias do ano em que nós precisamos mesmo de arrefecer a casa. Mas há 360 dias que não precisamos de arrefecer. Portanto, isso significa que o que precisamos no frio é ter uma disponibilidade de potência. Custa o que ela custar. Aqueles 5 dias valem o aparelho de ar-condicionado. Já no edifício de serviços, no edifício de serviços é quase ao contrário. Precisa pontualmente, em Lisboa, precisa pontualmente de aquecimento e precisa sistematicamente de arrefecimento. Portanto, já o paradigma se inverte completamente. Portanto, aqui, o Urbansal Plus, que estuda as residências, não pôs como elegível, como preocupação, o fazer frio à custa da radiação solar. Enquadramento legislativo, muito importante. Tanto mais importante que dentro do Horizonte 2020, a documentação que, entretanto, começa a aparecer para Portugal, incide muito sobre as remováveis e, em particular, sobre sistemas de aquecimento, utilizando-se fototérmico e também, já aparece menção, a tal frio, digamos, produção de frio com radiação solar. Portanto, aquilo que eu mencionei das máquinas de absorção. Portanto, há uma orientação para este Horizonte 2014-2020 de grande preocupação dentro desta área das remováveis. Por outro lado, mantém-se todo o enquadramento nacional do PNAE, da eficiência energética, do PNAE, das energias renováveis e, portanto, com um conjunto de produtos, sabem que a eficiência energética e as renováveis, naturalmente, são as linhas de força dentro da energia. A eficiência energética, talvez, agora tenha ganho alguma força, mas estão muito a par sempre estas duas formas de lidar contra o problema do consumo energético. Eu peço desculpa o tamanho pequenino, só vai-se conseguir ver estas letrinhas para quem está mais perto, eu mesmo tenho para os óculos para conseguir ler, mas achei interessante, foi um exercício, digamos, de alguma forma, para esta apresentação, nosso exercício de criatividade foi este slide. Tudo o resto, não é lá muito criativo. E é que assim, e focar-vos nesta lógica da análise SWOT, em que as forças e as fraquezas têm diretamente a ver com o assunto, com o negócio, e as oportunidades e as ameaças são contextos externos. São coisas que nós aqui não podemos mudar de todo, porque ultrapassamos largamente. Ora, então aqui o que é curioso é que, também fizemos cá um bocadinho por isso, mas as oportunidades, aparecem muitas oportunidades para aqui para o solar térmico, poucas ameaças. Quer dizer, o contexto externo é envolvente, é avançem, avançem, avançem. Só que depois temos problemas. E, portanto, talvez não haja nenhum setor em que haja tantas pessoas a favor e poucas ameaças, e daí o interesse desta análise SWOT. Temos tantas oportunidades, sabem bem quais são. Por um lado, a lógica das renováveis da redução das emissões de CO2, não é? Tudo o que vem dentro dessa linha e todas as intervenções, até ao Pacto de Saltar, que é a história que tem a ver diretamente com os municípios. O aumento dos preços de energia que se fala sempre, não é? Portanto, nunca se pensa que a energia deixa de preço e, portanto, em termos de lógica de investimento é sempre um fator muito positivo. E outros aspectos, como fomentar o emprego, aqui assim temos este aspecto que é ao passo que o painel fotovoltaico, digamos, a célula é importada sempre, só a montagem é que poderá ser feita cá, em casos, em alguns casos. No painel solar térmico é ao contrário, não é? Portanto, a componente de materiais importados é muito mais reduzida. Nas ameaças, nós diríamos, foi preciso puxar um pouco pela cabeça quais eram as ameaças, mas eu julgo que as ameaças é quem aqui está, que não ir para a frente, porque não encontra exemplos de retrofitting. E, portanto, essa dificuldade, dizemos, retrofitting, acaba por ser importante. Por outro lado, também, parece-nos que outra ameaça é dentro dos renováveis, que é, existem outras alternativas de ocupar o telhado. Assim, nós estamos a falar em residências, residências multifamiliares significa que são prédios, são prédios que têm uma só cobertura e aquela área não é mais do que aquela. E a dúvida que a pessoa pode ter, eu vou investir em renováveis, qual é que é a renovável mais interessante? É o solar térmico ou é o fotovoltaico? Claro que o solar térmico é interessante, mas certas coisas, dá uma data de chatice, que é, por isso é que não entra, não é? O fotovoltaico instala-se? Se alguém faz o financiamento e aquilo não mexe, não é? Não tem, não dá problema nenhum. Portanto, essa é uma dúvida que eu acredito que um condomínio se interroga, qual é que é a melhor solução? Claro que esta situação está a melhorar na medida em que o fotovoltaico progressivamente vai tendo menos subsídio, mas também progressivamente vão tendo maior descida, maior descida dos preços e, portanto, há aqui assim equilíbrios que os paybacks mantêm-se mais ou menos sempre nos 6, 7 anos, não é? É uma questão de análise. Outro aspecto de ameaça, naturalmente, que é externo, que é a crise financeira, que é, pronto, não há dinheiro e, portanto, é preciso investir e como é que é? E, finalmente, esta questão da contagem de água, que nós vamos ver nos exemplos de implementação, que é, nos casos em que a água é adquirida pelo condomínio e depois distribuída aos condóminos, por força da taxação por escalões, a água acaba por ser mais cara, porque como sabem, a água não é como a eletricidade, a eletricidade, quanto mais se gasta, mais barato fica, porque as componentes fixas perdem força. Na água, o preço do metro cúbico vai subindo conforme o escalão. Portanto, se houver um prédio, um condomínio a comprar tudo, então sai-lhe mais caro do que se for cada um a comprar por si. Portanto, este é um efeito que se tem de resolver, há uma, acho que há uma disposição do regulador no sentido de incentivar a ver tarifas diferenciadas, mas, pronto, é sempre uma questão. Agora, dentro das forças, dentro das forças, pronto, eu acho que é uma tecnologia já robusta, já não oferece dúvidas. Aqueles primeiros exemplos que nós sabemos, há 10, 15 anos, que aquilo foi mal feito, de mais, já toda a gente esquece-lo, não é? Portanto, havia sempre argumento que houve erros e, portanto, as pessoas estavam um bocado escaldadas com o tema, já está perfeitamente ultrapassado. Há capacidade em Portugal, há horas de sol que chega, há conhecimento, através da carta solar, por exemplo, que a seguir vou apresentar, desenvolvido pela Lisboa Nova, as pessoas podem saber a sua cobertura, qual é o potencial, há uma partida que tem, claro que não é muito exato, não é muito rigoroso, mas dá logo uma ideia de potenciais e, pronto, e a força tem, para quem tem esse gosto de contribuir para a redução dos consumos de energia primária, ter o seu prédio com essa capacidade e, naturalmente, é um fator que valoriza o prédio, não é? Em termos, além do mais, permite classificações energéticas melhores, porque o regulamento depende muito se tem painel solar ou não tem painel doença lá, mas isso é outra discussão. Dentro das fraquezas, pronto, as fraquezas principais é que é preciso fazer um estudo económico e nós somos muito maus a fazer estudos económicos para nós. Se fizéssemos estudos económicos, ninguém comprava automóveis, não é? Portanto, há 5 milhões de automóveis em Portugal a funcionar, não é? Com a inspeção feita. Portanto, este do estudo económico é complicado, quer a pessoa saber, eu vou investir agora e pronto, isto vai ser recuperado a 10 anos, por exemplo. Bom, como é que é? Como é que a taxa de juros, isto, aquilo, os fatores, portanto, não é uma... Se fosse um investimento que num ano estava recuperado, isto não era bem um investimento, pronto, é uma situação idiota que eu estava a seguir, modifico e resolvo. Mas aqui é preciso fazer essa análise económica e fazer uma análise económica é sempre complicado, ao nível individual, embora os condomínios ajudam. Depois, o outro grande problema é o investimento, o envolvimento dos condóminos, não é? Portanto, quem participa em reuniões de condóminos diz sempre, e pá, aquela coisa horrorosa, normalmente diz, eu hoje vou ter reunião de condóminos, e portanto, se ainda por cima for para gastar dinheiro, não é? Para desembolsar, a coisa que complica-se também, é preciso de uma certa mentalidade positiva dentro disto, ou haver um processo por financiamento de terceiros, que era a tal terceira apresentação que gostamos de aqui fazer, que é, resolve um bocadinho, transforma tudo numa renda, não há um investimento, e se a renda for menor do que se está hoje a pagar, então excelente, é que se está, afinal, a ganhar com o assunto, não é? Portanto, é uma forma de trabalhar. Pois é, a questão do espaço físico, não é? Mas aí é uma fraqueza, um edifício, um edifício tem sempre este problema, não é? Porque, se for muito alto, há muitas pessoas, as necessidades de água quente sanitária são muito grandes, e o espaço lá em cima é pequeno. Pronto, portanto, o edifício, ao passo que uma vivenda tem sempre espaço para pôr painéis solar, há sempre cobertura suficiente, num edifício multifamiliar, normalmente não há cobertura suficiente para isso tudo, ou em muitos casos pode não haver. Falar só duas palavras, a Carta de Potencial Solar de Lisboa, está disponível, vocês na página de internet de Lisboa Nova podem ter acesso e verem para qualquer edifício no Conselho de Lisboa, qual é que é o seu potencial, está aqui esta legenda lá direito, em que classifica então, por cores, qual é que é a potência disponível, e este cálculo foi feito tendo em conta os ângulos das coberturas e também as obstruções que uns prédios fazem em outros, portanto, isto foi através de uma fotografia aérea e depois um levantamento tridimensional de todos os edifícios de Lisboa, e portanto é uma informação mais ou menos exata, claro que há sempre algumas diferenças. Aqui temos a aplicação onde nós estamos, estamos aqui com a Rua Viriato, e portanto se clicássemos aqui iríamos obter, digamos no tal site, portanto, ou consultado na Lisboa Nova, iríamos obter, e chegávamos aqui à conclusão que este agrupamento de edifícios, que faz parte aqui deste, de onde estamos, tem uma classe 1 bastante mais elevada, com 700 metros quadrados, a classe 1 está aqui, portanto é, desculpe, é o contrário, é pior, portanto vamos ver se a classe 4 é boa, com mais de 1600, a classe 4 estamos com 800 metros quadrados, a classe 3, que já é razoável, 1620, digamos, maioritariamente temos boas áreas, com potencial de aproveitamento solar, daqui havia essa oportunidade. Mas pronto, qualquer um pode ver, é uma primeira ideia, foi assim que nós já vamos ver à frente o que fizemos para o bairro de Telheiras, que é onde estamos a utilizar com o primeiro bairro piloto. Outras oportunidades são programas que existem, a Câmara Municipal de Lisboa liberta 2,5 milhões para a reabilitação urbana, onde naturalmente o solar térmico faz sentido. E agora, vocês provavelmente inserem-se dentro destes atores, dentro desta problemática, e portanto nós procuramos no Urbano Sol Clube se atrair e ouvir opiniões dos vários atores e procurar concentrar num caso de estudo estas análises. Nós neste momento estamos, neste Master Plan, aqui nas visitas técnicas do local, concluímos isso. A seleção do bairro foi selecionado, o bairro das Telheiras dado a possibilidade de coberturas, também ser todo uma certa período de construção, portanto as soluções são reprodutivas, se fizerem algum para um edifício é fácil de reproduzir depois para outros. E portanto, depois, assim que terminarmos esta fase de recolha de informação, passaremos então ao estudo técnico-económico e à divulgação e replicação. Em que é que isso consiste? Para além da planta, da avaliação das frações e um cálculo da procura de águas quentes sanitárias, claro que é por estimativa. Depois, a simulação, quer ao nível do RCCTE, quer da carta potencial solar térmico, que por exemplo, neste caso, nós o que fazemos é, isto é coer a mesma aplicação e ver, este foi o log selecionado e temos umas quantas fotografias onde estamos a trabalhar quais são os valores de potencial de produção naquela cobertura, se utilizássemos a cobertura na totalidade. E pronto, e agora propor um sistema, e aí já vamos ver que vários sistemas é que podem ser propostos, e finalmente aquele aspecto mais importante que é a estimativa do preço inicial, e em quantos anos isto seria ter o retorno do investimento associado. Pronto, esta é a metodologia que procura aplicar. Aqui, portanto, no Baio de Telheiras estamos a ver aqui uma planta em que o edifício é este, tem esta mancha branca, esta mancha branca que foi uma cobertura, um isolamento térmico que o condomínio fez e que neste momento já está em todos os lotes, todo o edifício, todo o condomínio. Sabem que as fotografias do voo têm sempre uns anos de atraso, mas portanto já está com essa situação, o que não é invalida da colocação, desde que seja bem feito, da colocação dos painéis solares térmicos, salvaguardado em filtrações que possa ocorrer. Portanto, este edifício, aqui os tais espaços que eu vos disse, das plantas, uma visita às instalações, em procurar ver para onde é que podem passar, ter passagem de tubos de água quente, portanto, para a circulação de água, um dos problemas grandes, a visita ao interior de certas habitações e ver onde é que se localiza o esquentador. Claro que dependendo do modelo escolhido, pode a casa continuar com o esquentador ou não ter esquentador e este seria, aqui é o ponto onde tem a entrada do gás e isto é uma zona comum para onde passaria a tubagem de água, portanto, este é um aspecto de avaliação no que se passa. Ora bem, então, agora chegando à parte final da minha comunicação, temos 4 soluções e é aqui que eu gostaria de ver, da vossa opinião das 4 soluções que podem haver e que, portanto, são estas 4. Agora, a primeira solução é uma solução em que a água quente é fornecida, temos aqui 13 andares e temos uma sala técnica. A água quente é fornecida na temperatura ideal a cada andar. Isto pressupõe que o sistema, o coletor solar térmico está a aquecer um depósito inércio, mas a ver os depósitos inércio são fundamentais, não é? Porque nunca conseguimos conciliar as alturas em que há calor solar com as alturas em que tomamos bem. Tipicamente, o ducho da manhã é antes de nascer o sol, no caso, mas mesmo depois de nascer o sol não tem muita força, mas é determinante, não é? Depois, aqui a questão é que se vamos fornecer a água quente e as pessoas, os condóminos, não precisarem ter um esquentador, tem um problema que ficam com uma dependência total. Isto dá para condóminos que aceitem de vez em quando tomar um ducho de água fria, pronto, é tal. Este é o problema que eu vejo, se fosse a mim, não, nunca me tinha disto, mas é um bocado de gosto. Sempre há aquelas histórias dos chuveiros elétricos, não é? Que há no Brasil, mas aqui em Portugal não é muito, não é muito frequente, pelo menos eu nunca vi nenhum. Ora, este sistema pressupõe que haja uma caldeira lá em baixo, neste exemplo, está a central térmica em baixo e, portanto, tem a queima de gás e se não houver de todo calor solar, isto é tudo, é como se tivéssemos um grande esquentador a queimar. Qual é que é o problema disto? O problema é que, em termos do gás é bom, porque o gás, por quantidade deste preço, em termos de água é mau, se não houver um apoio da EAPA para recalcular estes valores, porque aqui a água é preparada na sala técnica, portanto, a água é adquirida pelo condomínio e o gás é adquirido pelo condomínio e depois vai faturar as pessoas em função dos seus consumos. O que acham deste sistema? Aspetos positivos, negativos? Sim? Descordo. Descordo? Não, é um sistema tecnicamente muito bom, só para ver sempre o problema. Em termos de finanças, eu não sei se o condomínio não daria... Descordo. Em termos técnicos, aliás, há países que utilizam isto já há muitos anos, no caso da Rússia, não utilizam a energia, mas utilizam-se aqui para se queiram entender. Acontece que em Portugal, eu penso que em termos de finanças, não sei até que ponto o condomínio não teria que registrar uma empresa para poder faturar aos condomínios. O gás e a água que o vêm. E não sei até... A água e o gás, não é? Porque ele vai ter que faturar a água e o gás. Ora, ele vai faturar a água e o gás tem que... É só por isso. E é o problema maior que eu vejo, porque o gás tem que ter que... Tecnicamente é relativamente fácil de resolver. Agora, criar uma empresa no condomínio com seis frações, para depois faturar a água mensalmente e o gás, acho que é um bocado complicado. Mas quando diz do gás, vamos a ver, ninguém pode faturar eletricidade por... Sim, mas eu estou a referir aos valores. O valor do gás é diluído na fatura da água. Mas, portanto, é imputado o valor da fatura da água. Eu diria, não veja-se uma dificuldade muito grande. Só por isto. No meu condomínio, é o contrário. Temos uma antena da TMI e uma antena da Vodafone, que é excelente. E, portanto, aquilo entra. De facto, o que acontece é que pagamos menos o condomínio. Não fica negativo. Quer dizer, pronto, continua-se a pagar o condomínio, mas aquilo entra nas contas. Sim, está bem, mas é uma fatura que vos é favorecida pela TMI e pela Vodafone ao condomínio. Aqui, ao contrário, é o condomínio que tem de repartir as despesas pelos vários condóminos. E, portanto, tem que emitir um documento sobre o custo que ele vai imputar aos condóminos. Vai variar todos os meses. Claro, e aí é que está a diferença. Eu esclarei-se em relação a essa questão das antenas, que eu também tenho esse caso no meu condomínio. E, no final do ano, tem que ser feito um... Portanto, cada condomínio tem que incluir no seu IRS a quarta parte da renda que a antena, portanto, que é a empresa que tem a antena, dá para o condomínio. Portanto, na realidade, somos todos nós que beneficiamos e depois nós, altruisticamente, cedemos ao condomínio esse valor. Portanto, não é... não existe a figura do condomínio como uma entidade que possa fazer esse tipo de transações, realmente. Portanto, isso é uma questão que temos que fazer. Portanto, não é um condomínio que usufrui da renda da antena. São os vários condomínios que, por sua vez, reencaminham os rendimentos para... Eu queria também falar. Nós estamos aí para... Esta sessão é vossa. Obrigada. Este, o princípio todo, foi aproveitar edifícios existentes. Há um grande problema, logo, é o problema físico. Os edifícios existentes, onde é que há espaço para pôr a sala técnica. Eu conheço muito bem o edifício que vocês estão a estudar, que vivem lá há 15 anos. E, por exemplo, esse edifício não tem. Tem uma sala de condomínio para 140 condomínios, uma sala que deve ter 30 metros quadrados. Depois tem umas casas de lixo que terão 2, 3 metros quadrados. E tem, de facto, a cobertura que é com, antigamente, a fibro-assimente, que agora são placas equivalentes. Portanto, onde é que se põe tudo isto? As caldeiras, os esquentadores... Então, se calhar, mandamos este fora. Temos ainda mais três. E esse vai ser o problema, que vão ter todos os edifícios ali em boa. Porque se já não há espaço de pôr os caixotes de lixo no meu parto dos... ...